Esse é o Solar Pedra da Ilha, um hotel que fica em frente ao Beto Carreiro. E olha só esse café da manhã, precisava mostrar para vocês a variedade de pães, salgados, frios, sucos e frutas. Ele é maravilhoso, está incluso na diária o café. E também a janta, assim nesse estilo buffet, com bastante variedade. O que a gente adorou muito nesse hotel é que tem recriação para as crianças. Então, elas já acordavam um dia com pintura, no outro dia tinha bexiga, à noite também tinha várias gincanas, elas adoravam. Essa aqui é a área externa do hotel, tem duas piscinas, três piscinas na verdade. Essa piscina é aquecida, bem quentinha, então elas aproveitaram bastante. E tem também a piscina com toboágua, aquela diversão toda para criança. Aquela já não é tão aquecida, mas também não é fundo, é bem rasinha. O hotel tem toda essa área, além de salão de jogos e uma brinquedoteca enorme ali na parte superior. Quero também mostrar um pouquinho do nosso quarto. Nós fomos recebidos com esse bilhetinho no espelho que eu achei uma graça. O banheiro eu achei enorme também, olha, super espaçoso, confortável. E o quarto, gente, apesar de ser um quarto duplo, olha só. Tinha espaço até de sobra, não reparem na bagunça, tá? Tem TV, tem frigobar, ar-condicionado. E olha só como ele fica pertinho do parque. A entrada não é exatamente aí, mas é uma caminhadinha bem rápida. Ou você pode ir também de transfer que o hotel oferece. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.